E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeozão aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi trazer um vídeo aqui de resolução, tá galera? Tem muito tempo que eu não trago resolução aqui no canal, é uma gameplay envolvida Então assista esse vídeo até o final E antes de começar esse vídeo eu acabei de pegar esse item aqui pra fazer sorteio pra vocês E caso esse vídeo bater 300 likes, eu vou tá fazendo sorteio dele, beleza rapaziada? Então deixa o likezão aqui embaixo agora E aproveita pra se inscrever, porque quem tiver inscrito vai tá ficando ligado nos sorteios daqui pra frente, beleza galera? Ativa o sininho de notificações, se inscreve no canal e comenta o número de 1 a 300 junto com o seu nome Ou alguma coisa que você vê no vídeo Assista até o final e vamos lá pro vídeo que tá bem interessante Música Hoje eu tô jogando aqui com uma resolução, vou mostrar pra vocês um pouco dela, vou comentar um pouco com vocês É uma resolução que aumenta o FPS, tá galera? Particularmente, tô lá Particularmente aumenta o meu FPS, entendeu? Eu comecei a jogar um pouquinho melhor por causa disso, entendeu? É uma resolução que deixa o jogo mais suave E no final do vídeo eu vou tá ensinando ela pra vocês Como é que está ela, como é que faz tudo certinho Então acompanha esse vídeo até o final Já participa do sorteio também, vou tentar passar algumas dicas nesse vídeo de hoje aqui pra vocês E vamos lá né galera, tamo aqui no Supremo Águia 2, mais ou menos assim Pra gente tentar, talvez a gente upa a patente, talvez não Vamos tentar pegar a primeira kill aqui e sempre aqui Não tem um Fazer uma fake granada pra picar Peguei a esquina Nossa, o cara tava lá na esquina, bobão O cara dá uma cara que nem uma... Esse mereceu tomar uma na cara, né velho O cara na tela dele ele não deve ter entendido nada É B, guys Ele tá dominando a merca, ó Forest tem um Peguei um Forest, tem só Ah, tomei de quebrada, velho Ah não, velho Pessoal, eu vou fazer uma dígla porque eu matei dois, né Eu matando dois eu tenho direito a fazer uma díglazinha Por causa que, né, a economia vai gerar um pouco melhor Por causa que eu também tô usando a M4 no A1, né Então dá tranquilo pra mim utilizar Ó, os caras também Vou tentar, tipo assim, pegar uma kill, mano Vou ficar dando a cara, não? Oba Ah não, eu achei que ele tava mais pra trás Eu ia pegar mais um, cara Tá bom, mano, peguei dois aí Garantei duas killzinhas ainda, pai Aí sim, mano Eu estranhei Eu vi que o cara demorou a tirar Eu achei que ele tava de alguma sub, alguma coisa Só que ele tava de scout, mano Aí fortaleceu demais Ele errou o tiro Assim, também dando strafe, né, guys Strafe é muito bom Vou trazer um vídeo no canal É, não vai demorar não, tá, guys Falando sobre o guia pra avançado Que vocês curtiram bastante O guia para iniciantes, né, mano Já tá com quase 15 mil visualização Meio tá aqui Palácio Tô olhando, tô olhando Olhar aqui na, aqui, mano Palácio, mano Tem ata, guys É, palácio que a vem Olha como é Tetris, mano Pega Tetris A amarela A amarela tá viajando, velho Dando bomb, dando bomb, guys Default, pá Tá doido, mano Não é possível Galera, esse jogo eu já tô até vendo, velho Esse jogo eu já tô até vendo Boa Eu tô até vendo Esse jogo vai ter que ser eu Porque eu, tá ligado Não sei Esquece de me dropar, velho Eu tô até vendo, rapaziada Que agora é de manhã cedo, né, mano Vamos ver o que vai dar, velho Ninguém Tá vendo aqui Tentar catar uma cabeça no palácio, mano Caverna Palácio Palácio A caverna eu peguei, mas tem palácio Palácio Palácio, caverna, guys Palácio tomou meia Um na caverna tá meado também Palácio Tá no Nilba Nilba Boa, mano Boa Isso aí, velho Isso aí Nice, nice, nice Um já foi Vai entrar assim não, pai Você tá achando que você tá onde? Caverna Tem caverna Deixa o amarelo ali na caverna Boa T4 T4 Go, go, go Incentuary out Tem mais um meio E aí É E aí E aí Agora deu ruim mesmo Falando B não Já foi Tem B É B véi O que é que o cara fica véi? A bomba foi lançada A bomba foi lançada A bomba foi lançada A bomba foi lançada Vai ter que virar esse jogo ainda Ele peguei Vai vai Janela A bomba foi lançada A bomba foi lançada A bomba foi lançada Ah queria dar um tempo nesse ruim Breno em Bahia vai dormir Ai 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 Liga também Liga 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 Ah nem Não podia abrir a era, não é possível não Diga L, L, L L, L, L L L, L, L Mato, Lido, Mato, Lido Correu Menos 50, L, menos 50 é o ed, moscô, moscô desceu moscô grasa 4 vou ir lá não boa 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 ai deu muito vamos nessa boa que o que é ele? já, 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 ele não liga onde? esse último ninguém sabe o que é ele? mercado olha lá aqui, vamos marcar um pouco o jogo, mano chega entrando não, vamos tentar garantir as kills depois nós avançamos mais vou fazer passagem aqui alguém sabe fazer smoke nível? você errando? podia ter pedido drop mesmo ah, eu pensei em ruxar rápido ah, tá, 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 tá bom vai ter meio, véi tô olhando aí ele, 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 ele avançar essa, ele avançar essa vai ter muito meio boa janela pega a janela liga, liga, liga vai ter muito aí pode estar passando caverna vai ter CT aí, eu acho que tem CT eu banguei pra cima aqui boa boa peraí time tem arma? acho que não boa boa isso aí mesmo, véi vambora né pai, vambora tá gerando, tá gerando o importante que tá gerando vai todo mundo meio esse round não aí foi o que? o que? liga E aí E aí 2 minhas 2 minhas 2 minhas E aí ó man E aí Olha o amarelo Conseguiu morrer pro cara Se ele ganhar Dá jogo Tá doido Mas nós temos uma chance de empatar Tem uma pequena chance de empatar É o jeito né Empatar Os caras estão dando muito mole Vamos lá Galera já tô aqui na minha área de trabalho Pra ensinar vocês a como colocar resolução Se você usa AMD Se você usa Nvidia Você clica aqui pra abrir o painel Ambos os dois são quase a mesma coisa né Vocês vão conseguir fazer bem tranquilamente aí E aí você vai clicar aqui no caso da Nvidia Mudar resolução, personalizar Que vai ter a opção aqui Aí aqui tem criar resolução personalizada Você vai clicar aqui ó Pix Horizontal Você vai colocar 1024 beleza E aqui você vai colocar 820 Essa é uma resolução galera Uma resolução mais leve Uma resolução mais clear pra tá jogando Você clica em testar E lembrando que tem que tá com o jogo fechado Tá rapaziada Tanto que o jogo fechado Você já cria essa resolução E o jogo vai ser bem mais fácil De você tá jogando aí Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vou ficar no link aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui Tchau E aí E aí E aí